Cidade Alerta também é prestação de serviços. Para você que está ligado junto comigo, vamos falar o seguinte. Obra no terminal. Vamos falar de transporte público aqui em Londrina. A Prefeitura de Londrina está tocando ali a obra junto com a construtora de reforma do Terminal Central. O problema é, o dia vai passando, a obra vai ficando cada vez mais atrasada e adivinha o que a construtora pediu para a Prefeitura. Ó, é janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. É, 415 mil reais. Mais cara, vai ficar. E sabe quando você vai usar o banheiro que acontece? Reportagem. Dá para ver que a pintura está novinha, mas os banheiros seguem interditados. Foram fechados para a reforma no Terminal Central e estão assim há dias, com cones na porta. A dona Silça tem problemas nas pernas e já cansou de esperar pela reinauguração dos sanitários. A gente chega aqui com a bexiga cheia, tem que chegar até onde a gente vai para poder fazer as coisas no banheiro. A necessidade, né? No andar de baixo até tem sanitário, mas fica longe, difícil de acessar. Principalmente para quem tem dificuldade de locomoção, já que o elevador também não está funcionando. Está ruim, está difícil. Mas fazer o quê? A Maria machucou o pé e também sofre com a interdição dos banheiros. Não tem acessibilidade, banheiro interditado, a escada rolante tem vezes que não funciona quando vou fazer fisioterapia. Olha, horrível. A reforma no Terminal Central começou em outubro do ano passado e contempla uma série de melhorias, inclusive no elevador e nos banheiros. Só que essa obra atrasou e agora também teve aditivo de verba, mais de 400 mil reais. Agora a expectativa é que tudo esteja pronto em agosto. E aí, será que inaugura? Tem que pensar que as pessoas precisam de acessibilidade, né? E a gente vem com pressa, porque tem os horários a cumprir e deixa muito a desejar. Podia ser um serviço de qualidade, que paga caro na passagem, né? Eu não sei se é porque eu rezo muito, né? Toda vez que eu vejo, tá funcionando a escada rolante. O elevador não, porque esse daí eu nunca andei nele mesmo. Na escada rolante, agora banheiro, nem pensar. Não, se passando fora a gente já sente o cheiro, você acha que eu vou entrar? Não, não, eu dou um tempo, aguento, vou até em casa. Eu adorei ela. Eu adorei ela. Eu, Luciana, adorei ela. Ela botou a boca no trombone mesmo, falou, o quê? O negócio aqui tá feio mesmo. Eu, por exemplo, aqui, eu no banheiro não tenho coragem nem de usar. E aí ela falou a verdade também, porque assim, tem boa parte da população também que não colabora, né? Quer ver? Vamos ver de novo a tia, ela... O elevador não, porque esse daí eu nunca andei nele mesmo. Não, mas cada rolante, agora banheiro, nem pensar. Ah, banheiro aqui? Não, se passando fora a gente já sente o cheiro, você acha que eu vou entrar? Não, não, eu dou um tempo, aguento, vou até em casa. Em casa, não. Ela, ela, primeiro ela foi irônica, porque esse negócio de elevador aí, isso aqui, nunca nem vi. Igual o caviar, nunca vi nem comia, só ouço falar, porque não funciona nunca. Banheiro eu não tô passando nem na frente. Só que vai perguntar o preço da passagem. Paga, não é? Mas na hora de ter os benefícios, na hora de cumprir mesmo o que deveria com a população, não tem um pra fiscalizar direito do jeito que deveria, não é? Se não é a gente ficar em cima ali, ó, como imprensa, batendo em cima, pra melhorar, tava mais largado do que já tá. Mais abandonado do jeito que já tá, não é? 18h59. Já venho com mais informação pra você.